Garçom Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Olha o coro, hein Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, a fameza de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom Eu sei, eu tô enchendo o sar Mas todo bebum fica chato Valente e tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Todo mundo sabe o refrão Vamos nós Saiba que o teu grande amor Só vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza, a fameza de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o teu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, a fameza de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão